Apenas o Igor Leite é quem fica na bola. Autorizado, veio na perna direita, bateu direto o Mondragon! Tá no gol, pai! U-A-B-C! 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 Nós somos locos! Somos negros! Nós somos locos! Somos negros! Dizem que somos locos na cabeça! Nós vamos saber se é o que interessa! O mundo inteiro tem minha caspeira! Nós queremos campeões! Nós queremos campeões! Nós queremos campeões! E nós queremos campeões! U-A-B-C! 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 Ú-A-B-C! U-A-B-C! U-A-B-C! O que é isso? 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 O que é isso?